Aqui nós temos um isqueiro, aqui nós temos 10 isqueiros, aqui nós temos 50 isqueiros, aqui nós temos mil isqueiros. E aí, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Bom, há não muito tempo atrás a gente fez um teste, um experimento, onde a gente jogou 10 isqueiros desse tipo aqui em uma churrasqueira. E nesse vídeo apareceu o comentário de um inscrito dizendo que queria me mandar mil isqueiros, colocou o número de telefone dele lá. E a princípio eu pensei, esse cara tá maluco, acabei nem chamando ele e tal. Depois de um tempo, alguém entrou em contato com a loja Blowback, que é a loja que me manda airsofts, airguns, enfim, crossbow, stilin, todas essas coisas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você tiver interesse. E ele entrou em contato com a loja Blowback pedindo pra falar comigo, pra entrar em contato comigo e deixou o contato dele. Ele é a loja Blowback, veio falar comigo e me passou, falou, ó, um cara entrou em contato com a gente, tá tentando falar com você e tal, tá aqui o número dele. Eu falei, bom, no momento nem assimilei que era a mesma pessoa. Aí pensei, bom, deve ser alguma coisa real, né, porque pro cara ir até a loja me procurar. E aí chamei ele e quando eu fui ver, era um inscrito, super gente boa. Aquele comentário era a mais pura verdade, ele estava querendo me enviar de verdade mil isqueiros. Luciano, muito obrigado por esse presentão aqui. Quando ele me enviou, eu estava esperando ele pedir alguma divulgação, alguma coisa em troca, que não seria nada mais justo, né, o que eu faria com o maior prazer do mundo. Mas não, ele não queria nada em troca, ele só queria me enviar um presente aqui pra gente gravar uns vídeos. Então fica aqui, meu, muito obrigado, Luciano, por isso que eu falo que meus inscritos são foda demais. E agora vou honrar seu presente e pegar umas imagens muito loucas, alguns experimentos muito loucos com todos esses isqueiros. É claro que a gente não vai usar os mil nesse vídeo de hoje, vamos precisar de alguns vídeos pra acabar com todos esses isqueiros. Bora começar. Nosso primeiro experimento do dia, que inclusive foi uma ideia do Luciano, foi atirar um isqueiro usando o nosso estilingue. Posicionei ali aquela base, vou dar o disparo nela e, se você não conhece o canal, nós vamos filmar tudo isso com a nossa super câmera lenta a 1500 frames por segundo. Coloquei nosso refletor aqui, que hoje está até chuviscando, mas pra essa velocidade a gente consegue. Lembrando, pessoal, não façam isso na casa de vocês. Eu sou um maior de idade, experiente, estou em um ambiente controlado, com todas as medidas de segurança necessárias. Não tem ninguém à minha volta. A finalidade desse vídeo é única e exclusivamente entreter em contexto científico, pegar cenas com a nossa super câmera lenta e ver coisas no detalhe que o olho humano não é capaz de enxergar e apenas isso. Não tentem fazer isso na casa de vocês. Três, dois, um. Nossa, caramba. Que da hora. Foi bem cegueta. Vamos ver se pegou. Nossa, foi perfeito. Nossa, ele chegou girando. Plou! É instantâneo ali, até 1500 frames por segundo. Você vê que quando ele bate é muito rápido. Não dá pra ver no detalhe o que acontece. Mas ficou bem legal a nossa imagem. Com a luminosidade que a gente tem hoje, é o máximo que a gente vai conseguir, é 1500 frames por segundo. Salvando, eu curti bastante. Estamos só aquecendo. Agora vamos para o próximo experimento. Agora o que eu fiz foi enfileirar três isqueirinhos ali. E com a nossa Jade, nossa carabina de pressão, 5,5. Nós vamos dar um disparo e ver o chumbinho ali. Será que vai atravessar os três? Eu vou testar aqui um tipo de filmagem que eu nunca fiz com ele, que é uma opção super slow motion. Ele grava menos de um segundo, é 0.8 segundos. E assim que começar alguma ação, ele vai começar a gravar. Vamos ver qual que é a precisão desse negócio. Eu nunca testei essa filmagem. Geralmente as filmagens normais com celular são a 240 frames por segundo. Vamos ver como é que fica, né? Foi tudo. O celular não captou nada, hein? Ele ainda estava falando, aguardando o movimento na área. Ele não pegou nada. Sorte que a nossa super câmera lenta não falha. Essa eu queria muito filmar a 6 mil frames por segundo, mas com essa luminosidade de hoje fica impossível. Não aguentei a tentação de pegar uma imagem a 6 mil frames por segundo, que é uma proteção ali do nosso refletor. Deixei ele bem, bem pertinho. Vamos ver se a gente consegue luz suficiente para configurar a nossa câmera lenta a 6 mil frames por segundo e pegar uma imagem. Até que deu. Ficou show de bola, mas vai dar para pegar legal. Maria. Acho que eu errei. Acho não, né? Certeza que eu errei feio. Vamos ver como é que ficou na câmera lenta. Nossa, achei que ficou sensacional, porque pegou bem na quiminha ali dele. Ele saiu girando assim, rodou piano, curtiu demais. Salvando aqui, já vamos dar mais um disparo, acabar com esses dois. Coloquem aqui nos comentários. Esqueci de falar ideias para a gente fazer com esses isqueiros. Eu já estou com uma muito, muito, muito boa que nunca vi em lugar nenhum do mundo. Não vou falar para ninguém copiar, mas deixem mais ideias também. O que não falta aqui agora é isqueiro para fazer experimento. Agora nós vamos ver o que acontece quando esmagamos um isqueiro embaixo da água. O que eu vou fazer? Segurar ele com esse lecate aqui. Vou deixar ele submerso. E aí eu vou apertar ele e ele vai estourar dentro do nosso aquário. E vamos ver o que acontece. Três, três, dois, um. Nossa, se liga. Deu só uma trincadinha e vazou o gás. Vamos ver como é que ficou, dependendo eu vou tentar fazer mais uma apertando mais bruscamente. Em vez de colocar uma pressão constante, dá uma apertada nervosa. Ficou bem legal, mas vamos fazer mais uma, né? Só posso usar uma mão, porque a outra eu preciso usar para parar a câmera lenta depois, né? Um, dois, três, e... Agora sim, acho que quebrou, hein? Olha como quebrou agora, fiz um buraco, tá vendo? Vamos ver como é que ficou. Nossa, mano. Olha como expandiu o aquário, como a água foi para cima ali. Olha a água da superfície, fica pressionando a tensão. Pum. E olha aquele efeito da pressão que dá, que eu já expliquei em um vídeo muito antigo. Que a pressão interna da bolha fica maior que a da água, aí ela vai empurrando, 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 empurrando a água, aí chega uma hora que a pressão da água tá maior que a da bolha, aí ela volta e fica fazendo esse movimento até dispersar toda a energia. Muito louco, aprendi isso no canal Smarter Every Day, que é um engenheiro maluco lá dos Estados Unidos, que tem uma super câmera lenta muito melhor que essa, inclusive. Ele faz uns vídeos muito bacanas, ele explica no vídeo que ele deu um tiro com uma K47 embaixo da água e ele explica esse negócio da pressão muito bem. Pra quem curte ciência e super câmera lenta, recomendo muito o canal desse cara, é bem legal. Bom, agora pra finalizar a ceninha que eu sei que vocês estão esperando, temos aqui um bolo com 100 isqueiros. No vídeo passado, pra quem não assistiu, nós fizemos um bolinho desses com 10 isqueiros e jogamos em uma churrasqueira. Lembrando, jamais façam isso na casa de vocês. Eu já fiz isso uma vez, sei como é que é, estou em um ambiente controlado, não tenho o menor risco de acontecer nada de errado aqui. Portanto, não façam isso na casa de vocês. O tamanho da nossa bola aqui de isqueiro é quase maior que o tamanho da churrasqueira, olha isso. Fica no limite. Câmera lenta filmando, lembrando que a nossa câmera lenta só filma 8 segundos, é super câmera lenta. Então, em algum momento eu vou parar ela ali, mas a câmera lenta do celular vai ficar filmando. Vamos lá, estou ansioso pro efeito que vai dar. Vamos lá, estou ansioso pro efeito que vai dar. Vamos lá, estou ansioso pro efeito que vai dar. Vamos lá, estou ansioso pro efeito que vai dar. Vamos lá, estou ansioso pro efeito que vai dar. Gostou, não esquece de deixar aquele like Me ajuda bastante E é isso, vejo vocês em breve Tamo junto, até a próxima, valeu, pui